Será que existe um medicamento melhor que omeprazol e pantoprazol? Vou te falar nesse vídeo uma promissora medicação que pode substituir essa medicação e tem certas indicações, contraindicações muito importantes. Então se você quer um vídeo completo sobre isso, já quer o like e vem para o vídeo. Hoje eu vou falar do fumarato de vonoprazana, uma medicação indicada principalmente para distúrbios gastrointestinais do tipo doença de refluxo gastroesofágico, pessoas que têm úlceras pépticas, úlceras duodenais que são refratárias ou também naqueles casos de refluxo onde os medicamentos não estão dando conta e as outras medidas também não. Ela é indicada também para os pacientes que estão em uso de anti-inflamatórios ou ácido acetil salicílico e precisam proteger a mucosa, o intestino, o estômago para prevenir as úlceras. Essas são as principais indicações dessa medicação, fumarato de vonoprazana. E quais são as apresentações dessa medicação? O fumarato de vonoprazana é um medicamento que tem a apresentação de 10 a 20 miligramas. A dose habitual dessa medicação em todos os estudos foi visto utilização de 10 a 20 miligramas por dia. O tratamento vai depender da sua condição. Se é uma úlcera, se é uma gastrite, se é uma doença de refluxo, se é uma profilaxia. Porque geralmente esse tratamento dura de 4, 6 a 8 semanas, dependendo do caso. Então não é um medicamento para ser usado de forma contínua, é para ser usada de forma espaçada. A vonoprazana tem uma apresentação comercial do nome chamado Inzelme. No momento não temos outros medicamentos similares ou genéricos, mas com certeza no futuro nós vamos ter esse medicamento, o fumarato de vonoprazana, nas apresentações genéricas e similares também. E como age a vonoprazana? A vonoprazana age inibindo um receptor no nosso estômago, no nosso intestino, que produz o ácido clorídrico. É um receptor que depende do potássio. Então ela inibe essa ligação, diminuindo aí a secreção, a estimulação do ácido clorídrico no nosso estômago, elevando o pH, deixando o pH do estômago mais básico do que ácido. Dessa forma, ao alívio, a melhora da cicatrização das úlceras, tanto gástricas como duodenais. Geralmente, esse medicamento tem um tempo de ação muito rápido, que é melhor do que os outros inibidores de bomba de prótons, como pantoprazol, omeprazol, lanzoprazol. Ele já age praticamente no mesmo dia, o que não acontece com os outros medicamentos, que podem demorar até dias ou semanas. A vonoprazana tem um efeito rápido e imediato do início do tratamento. Por isso, é uma medicação muito promissora e tem vantagens. Agora, quando devo tomar a medicação, se é de jejum ou é de estômago cheio? Você sabe que os inibidores de bomba de prótons, como pantoprazol, omeprazol e lanzoprazol, devem ser tomados em jejum. Agora, a vonoprazana, ela não necessita de jejum. Ela pode ser tomada também com estômago cheio ou com alimentos. Não há problema. E quais são as contraindicações dessa medicação? Quem não pode utilizar a vonoprazana? Primeiramente, pessoas que têm histórico de hipersensibilidade ou alergia a essa medicação, não podem usar. Segunda coisa, pacientes grávidas ou gestantes não podem utilizar, não pelo risco de alguma coisa. É porque ainda é uma medicação nova e não há estudos para o tratamento nessas populações. É necessário pesar o risco-benefício com o seu médico se for utilizar. Infelizmente, não temos dados científicos nessas populações para indicar o tratamento. Dessa forma, é melhor não utilizar do que utilizar nessa condição. A medicação é metabolizada no fígado e excretada pelos rins. Logo, é importante que em pacientes que tenham problemas hepáticos, do tipo cirrose hepática, esteatose em grau avançado ou perda da função hepática ou renal, deve ser tomado com cautela, iniciando em doses mais baixas de, por exemplo, 10mg. É importante que você saiba que o seu médico pode prescrever doses mais baixas por conta dessas condições. Não é uma contraindicação, mas é uma condição que deve ser avaliada e tomada uma cautela no início desse tratamento. Outra cautela muito importante é que em pacientes com menos de 18 anos de idade, não há estudo sobre essa medicação. Logo, deve-se tomar cautela ou não utilizar o enzelme avonoprazana nesses pacientes. E quais são os efeitos colaterais mais comuns dessa medicação? Os dois efeitos colaterais mais comuns são dor abdominal e diarreia. São essas condições que podem acontecer em cerca de 1 a 3% dos casos nos pacientes que estão iniciando a medicação, mas na maioria dos casos, essa medicação tem pouquíssimos efeitos colaterais e seu uso é bem seguro. Uma informação importante são as interações medicamentosas, principalmente com pacientes que fazem uso de alguns antibióticos, como azitromicina, claritromicina, podem interferir nos níveis céricos desses antibióticos. Por isso, é importante que antes de você tomar antibióticos, você converse com seu médico para saber das interações medicamentosas dessa medicação. Por favor, a avonoprazana é um medicamento utilizado naqueles casos que são refratários, ou seja, medicamentos da classe dos inibidores de bomba de prótons, como homoprazol, pantoprazol, lanzoprazol e muitos outros por aí. É uma opção terapêutica e ainda bem que temos mais uma opção inibindo de forma diferente dos inibidores de bomba de prótons no canal de potássio para que não haja secreção do ácido clorídrico. É uma medicação muito interessante e muito utilizada atualmente para casos principalmente que são refratários ou precisam de alívio imediato. Eu espero que esse vídeo tenha ensinado muita coisa para você e se você está tomando essa medicação, gostaria de saber aqui nos comentários se você deu bem com essa medicação, se você sentiu alguma coisa, se melhorou a sua úlcera, a sua gastrite, a sua doença de refluxo. A sua opinião aqui é muito importante e pode engrandecer o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com o nosso canal. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com o nosso canal. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com o nosso canal.